O tema da nossa aula de gramática online hoje é o que é análise sintática? Como diferenciar análise sintática de análise morfológica? Vamos iniciar com a definição de análise sintática ou sintaxe. Análise sintática é verificar a função das palavras na frase. A frase, concretamente falando, é verificar se a palavra exerce função de sujeito, predicado, objeto direto e assim por diante. Existe uma aula minha online aqui no YouTube sobre esses pontos, sujeito e predicado. Vejamos um exemplo. João jogou Xbox. Qual é a função sintática da palavra João? João é sujeito. E qual é a função sintática de jogou? Núcleo do predicado. E a função sintática de Xbox? Xbox é objeto direto. Então, essas palavras exercem uma função na frase. Tendo visto isso, resta entender o que é análise morfológica. A sua definição. Estuda a classificação das palavras isoladamente. Então, não interessa que função uma palavra exerce na frase. Queremos saber apenas a que classe gramatical a palavra pertence. É o substantivo, é verbo, é preposição e assim por diante. Vejamos. A mesma frase vista anteriormente. João jogou Xbox. João, na análise morfológica, vai ser, então, um substantivo. Jogou. Na análise morfológica, vai ser um verbo. Finalmente, Xbox também é um substantivo. Como revisão, eu trago esse quadro. Aqui são apresentadas as dez classes gramaticais. Pronome, substantivo, verbo e assim por diante. Então, em análise morfológica, você terá que classificar a palavra de acordo com essa classificação. É numeral, é artigo? Apenas isso. Em conclusão, vamos comparar a mesma frase em análise sintática e análise morfológica. Como pode ser feita a análise sintática de João jogou Xbox? Sujeito, João. Predicado, jogou Xbox. Objeto direto, Xbox. E a análise morfológica, como seria? João, substantivo. Jogou, verbo. Xbox, substantivo.